Música Muito bem, dando continuidade aí as nossas questões. 11ª questão, Unicamp 2014, com ausência de oxigênio e uma atmosfera com característica redutora. Os primeiros seres vivos desenvolveram um metabolismo exclusivamente anaeróbio. A transição para o processo aeróbio aconteceu entre 2,7 bilhões e 1,6 bilhão de anos atrás com o surgimento das primeiras algas azuis. As cianobactérias capazes de utilizar a água como doador de elétrons e liberar oxigênio na atmosfera terrestre. Essa questão é uma questão subjetiva. Letra A. Cite um organismo que poderia ter existido há 3 bilhões de anos e uma possível fonte de energia para a manutenção do metabolismo desse organismo. Então, como a gente já tinha comentado em aulas anteriores, os organismos que viveram há 3 bilhões de anos atrás possivelmente eram o quê? Organismos anaeróbios que não utilizavam oxigênio como fonte de energia. Além disso, eram organismos heterótrofos, ou seja, se alimentavam, utilizavam as substâncias orgânicas ali do meio e as consumiam. Eram heterótrofos. Além disso, eram organismos que faziam fermentação, até porque como não tinha oxigênio, para que eles fizessem os processos de respiração, eles faziam a fermentação. Então, há cerca de 3 bilhões de anos, a Terra pode ter sido habitada por micro-organismos unicelulares, procariontes e anaeróbios. Isto é, capazes de produzir energia a partir da fermentação de compostos orgânicos. Muito bem. Letra B. Explica a diferença entre os tipos de respiração celular das espécies atualmente existentes. Então, a gente pode dividir esse processo de respiração em dois tipos. A respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Anaeróbica. A respiração aeróbica é aquela que utiliza o oxigênio como fonte de energia para as atividades metabólicas. E a anaeróbica é aquela que não se utiliza do oxigênio como fonte de energia. As espécies modernas podem realizar a respiração aeróbica com consumo de oxigênio e produção maior de ATP. Então, ATP é uma molécula que vai fornecer energia para os organismos. Então, nesse tipo de respiração, a produção de ATP é mais intensa, é maior, se comparada com o tipo de respiração anaeróbica. Opa! ATP. Pronto. Então, essa respiração vai produzir uma maior quantidade de energia do que a respiração anaeróbica. Esse processo envolve a participação, a respiração aeróbica envolve a participação de uma organela chamada mitocôndria. Então, aqui se tem a mitocôndria, que é uma organela celular que está relacionada à produção de energia, já que a gente não tem a mitocôndria. Esse processo de respiração envolve três etapas. Na respiração aeróbica, a gente tem essas três etapas. A primeira seria a glicólise. Glicólise. A segunda etapa seria o ciclo de Krebs. E a terceira etapa seria a cadeia respiratória. Essas duas etapas, elas acontecem no interior da mitocôndria. No caso da respiração anaeróbica, se tem apenas uma etapa, que seria a fase glicolítica. Glicó. Deixa eu apagar aqui e fazer direito. Muito bem. A glicólise. Apenas a glicólise. Eita! Que L feio, né? Glicólise. Muito bem. Em micro-organismos anaeróbicos, ocorre a fermentação. E essa fermentação, que é anaeróbica, é um fenômeno que produz uma menor quantidade de ATP. E ocorre no citoplasma, no citosol, envolvendo apenas a fase glicolítica, como a gente já falou. Música 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 Música